E aí, tudo bem com vocês? Treinador Nick falando. Hoje vai ter vídeo de Dogo Argentina trabalhando. Quer ver Dogo Argentina trabalhando? Você tem? Você gosta de ver Dogo Argentina? Você gostou daquele último vídeo de Dogo Argentina que eu postei? Comenta aí pra mim se você viu. Se você não viu aquele vídeo anterior sobre Dogo Argentina, eu vou deixar ele na descrição. O primeiro link da descrição é o vídeo que eu fiz avaliando os cães dele. A primeira avaliação que eu fiz, ok? E já deixa o seu like, comente, deixa a sua pergunta. Sempre quando eu posso, busco responder. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos ao vídeo. Eu já estou aqui de oculta, tá? E moletom, porque eu vou fazer o trabalho na Dogo Argentina do Felipe, que é meu aluno e meu figurante. Então eu vou fazer um trabalho aqui na Dogo Argentina dele. Qual é o critério do trabalho? Ela não conhece o Pilo Alemão. Então a gente não vai dar essa experiência dela morder Pilo Alemão, tá? Então a gente vai fazer um trabalho emocional, porque ela teve várias experiências negativas na vida. Então ela tem agressão, mas ela tem muita defesa também com agressão. E defesa, ela vem de muita insegurança, de um cão que não quer, quer repelir, não quer combate. E ela tem muita agitação. A maioria dos molossos que você vê na internet são mais agitados do que realmente agressivos. Então hoje eu vou explicar algumas coisas pra vocês sobre isso e vamos trabalhar o emocional dela. Vou fazer um trabalho ali com o Pilo Alemão pra ela não morder o Pilo Alemão, tá? Vou ensinar pra ela que ela tem que morder a mão que agride, tá? Por isso que a gente vai usar um chicotinho de uma cordinha bem fininha. E vamos trabalhar a estabilização de mordida pra deixá-la mais confiante na mordida dela. Esse treino é mais pra fazer uma segunda avaliação mais profunda na cadela. A gente vai ter um diagnóstico, vai fazer alguns estímulos ali. Já vai ter um diagnóstico mais preciso pra ver o que a gente vai ter que fazer de específico nessa cadela. A base, ela tem que ser uma só. A metodologia a gente aplica mesmo. Agora sempre respeitando a individualidade do cão. Então cada indivíduo corresponde de uma forma, tem experiências de vidas diferentes, tem impulsos diferentes, clareza de impulso diferente, nível de impulso diferente. Então tudo isso precisa ser considerado no trabalho de proteção. De cara a gente vê a cadela totalmente desconfortável com o equipamento. A cadela teve uma reação inicialmente na defesa, tentando me repelir, porque eu entrei no pátio. E eu tive que fazer um estímulo pra que ela reagisse. Porque ela tava fazendo um sinal inicialmente de evitação. Evitando o conflito. Aí eu fui estimulando. De todo treino, essa foi a melhor reação da cadela, esse exato momento. Uma emoção mais limpa, consistente, sem buscar fuga e sem agitação. Agora reparem nisso, ó. Vou botar em câmera lenta. Olha isso. Ela vira a cabeça levemente pro lado. Mantém a boca aberta ali, meio que salivando. Isso são sinais de evitação. Ela tá evitando o conflito. Tá olhando pra baixo. Linear baixo. Se lambendo, sinal de ansiedade. Ela quer refugar nesse momento. E eu tento chamá-la de volta. Ela reage melhor. Eu busco tirar mais um pouquinho dela até o momento de pagar a fuga. Lembrando que a gente trabalha de uma forma personalizada. Cada cão a gente faz de forma diferente. Aqui ela vai dar uma leve direcionada, mas porque ela quer refugar. Ela também tá bem desconfortada com o equipamento que ela ainda não conhecia. Ela recua várias vezes. A cauda balançando de forma frenética e baixa. E ela sempre em momentos inconsistentes. Mostrando bastante agitação e muito blefe. Tem muito blefe nessa reação da cadela. Lembrando que é uma cadela que foi bem traumatizada antes de vir pra esse dono. Tem muitas experiências. Agora ela reagiu um pouquinho melhor. Ela não conhece o pilô alemão e eu não quero que ela morda. O objetivo aqui é realmente fazer ela entender que qualquer coisa que venha na mão que o figurante busque fazer o cão morder, o cão não deve morder nada na mão do figurante. Senão fica fácil invadir um pátio de um cachorro que foi estimulado, treinado. Ele entra com o pilô alemão, ele morde, faz cabo de guerra até a casa. Larga o pilô alemão na boca do cachorro e entra pela casa. O cachorro fica ali. Ele pode até largar o pilô pra ir no cara, né? Mas se o cara entrou na casa, já não tem como mais pegar. Então o cachorro não pode morder nada na mão do figurante. E nem do bandido, obviamente. Então a gente vai estimulando de várias formas. Não vou dar aula aqui, ensinar o que eu tô fazendo. Mas lembrando que é uma avaliação. Eu quero ver a reação da cadela com os estímulos. E assim a gente vai fazer um cronograma. Aí mordeu, mordeu bem. Só que ela não conhecia a luvucuta, é um material bem duro, tá? E faz parte. A gente fez isso aí, isso aí é avaliação. A gente tá avaliando a cadela, ó, direcionando. Lembrando que se direcionar é por desconforto com o material que ela não tá acostumada a usar. Ela vai precisar ser habituada com peitoral, colar, tá atrelada a poste fixo e etc. Ó, já mordeu melhor, já fixou melhor. Pesou mais a mordida, encheu a boca. Me desarmou ali. Faz parte. Aí ele dá um leve desconforto e faz ela largar, tá? Então, a gente tá fazendo esse trabalho de avaliação pra montar um treinamento pra ela de forma personalizada. E a gente vai buscar extrair o máximo que a gente puder. Tô frustrando ela com o braço, né? Tudo em oculto. E assim a gente faz ela crescer aos poucos. E aí, gostaram desse vídeo? Então, já sabe. Conteúdo de cães funcionais é aqui no Bandote TV. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, siga nós no Instagram e até a próxima.